E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Vamos fazer aqui o desafio de número 4 aqui do Mestre Kouka. Aqui para variar, não pode alterar a ordem dos heróis. Aqui é o seguinte, as primeiras duas fases é fácil, é de boa. O que você tem que fazer é proteger o Mestre Kouka, porque ele é o mais fraquinho, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Então protege o Mestre Kouka. Esse vai ter que ser a sua prioridade, porque a tartaruguinha já se garante sozinho, né? Que essa tartaruguinha aqui. Então vou acumulando aqui os especiales. Primeira fase foi de boas, de buenas. Aí eu vou matar aqui primeiro para proteger o Mestre Kouka. Belezinha. Belezinha. Vou acumular os especiais. Agora a próxima fase que vai ser difícil, vamos ver, né? Beleza. Beleza. Aí aqui. Você vai. Mata primeiro aqui. Para proteger o Mestre Kouka. Acroposso. Fodeu. Acropos. 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 Acronizado. Acrompa. Acronizado. 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 Pra proteger o mestre Kuka Ok? Pra matar os monstros Próximos ao mestre Kuka Então conseguimos aqui Mais uma medalhinha Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like maroto Ah, e outra coisa Pra quem ficou até o final tem esse código aqui LM2023HTTYD E você vai ganhar Este presentinho Cadê? Estes itens aqui Beleza? Então é isso gente, valeu!